E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e como vocês estão vendo eu aqui sozinha, você já deve até imaginar que hoje eu vou trollar o Kaique. Eu vou fazer esse início rapidinho porque ele acabou de sair pra tomar banho, então eu vou fazer bem rapidinho antes que ele saia. A gente acabamos de chegar da balada, eu tô morta de sono, mas eu vou aproveitar pra gravar porque essa é uma oportunidade muito grande que eu tive. Porque é o seguinte galera, como a gente acabamos de voltar da balada, agora vai dar 7 horas da manhã. Ele foi tomar banho pra gente dormir e eu vou trollar o Kaique com um chupão. Eu achei esse momento ótimo pra fazer essa trollagem, porque como a gente chegamos de uma balada, então ele vai cair. Deixe bastante like, meta desse vídeo é de 50 mil likes, eu sei que vocês são fodas, que vocês conseguem. E se bater essa meta, eu venho com outra trollagem aqui pro canal. Então deixe bastante sugestões de vídeo aqui embaixo nos comentários. Achei que ele tinha saído do banho já. Então deixe bastante sugestões de vídeo aqui nos comentários, que eu vou tá lendo o todo e os mais fodas. Eu vou pegar pra trazer aqui pro canal. E é isso galera, eu vou posicionar a câmera rapidinho aqui, vou fazer o chupão. Vou fazer o chupão com batom mesmo. Galera, acabei de fazer o chupão. E agora eu vou esperar ele sair do banho e começar com a trollagem. Já posicionei a câmera também. Vou ficar lá na cama esperando ele. E assim que ele sair do banho, eu começo com a trollagem pra vocês. Tchau, tchau. Tchau Nossa, está tudo errado. Estava quase dormindo já. Morou um ano no banho. Está de roupa ainda. Morou um ano no banho e dormiu. Pega que susto. Está curto, está limpa. O dia que horas? 7h40. 7h40 já? É. Vamos tirar um negócio. 7h50. 8h40p. E bem de amor É chocolate Com... sei lá Nossa, eu comecei na cabeça E explode agora Ai, meu Deus Um beijinho Tá boa? Ai, meu Deus Hum, que sono Ficou vivo Tô com um pouquinho de sono Não tô com medo não Sério? Acho que foi porque nós bebeu aquela batida Nossa, eu tô morrendo de sono Agora ele tá... vai frio Tô criando coragem pra ir tomar banho Tá bom? Eu não sei quem medir essas coisas Tem que te ativar É? Hum hum Tô com medo de cabeça Nossa, eu não tô acreditando que a gente tá até agora E agora o que? Que a gente tava até agora na rua 7h41 já Faz uma hora que a gente tá aqui sem fazer nada Que? Que isso Que isso Que isso o que? Tá doido? Que isso o pescoço? Hum? Que isso Que isso o que? Que pescoço Que que é isso no pescoço? Pescoço Deixa eu ver Deixa eu ver o que amor? Oxi Ai, deve ser eu que bati, sei lá Ah Eu tô com muito sono Que marcou na vermelha essa Marca na vermelha essa, Larissa? Mor Vem cá, vem cá Vem cá, você não tá brincadeira Por que você tá linda? Não tô rindo O que que foi? Deixa eu ver Deixa eu ver Vem o que? Essa marca aqui é sério Não tô brincando Não tem marca aqui Eu acabei de ver, Larissa Você tá vendo coisa, só não tá tanto que você tá até vendo coisa É sério, deixa eu ver, meu Amor Amor, não tem nada aqui Ai, não gosto não, amor Deixa eu ver, Larissa Ai, não tem nada, amor Deve ser, sei lá, maquiagem, sei lá Deixa eu ver então Nossa, amor, você é chato Deixa eu ver, não vai chover? Deixa eu ver, meu Você não viu? Não, não vi Deixa eu ver Amor, não é nada Deixa eu ver Não é nada Deixa eu ver Que saco Deixa eu ver, Larissa Sai, morre, você tá ficando louco Amor, sai Por que tá roxo? Sai Por que tá roxo? Não sei Eu devo ter batido em algum lugar Batido em algum lugar não, Aline Lá, na balada Só pode Sei lá Batido em algum lugar, Larissa Tá roxo? Não, não tá, não Oxe, não sei, eu não tô vendo Tá, não O que que você fez aí? Eu não fiz nada Tá ficando louco? Daqui a dia eu devo ter batido em algum lugar Você tá parecendo chupão, mano Não é batido em algum lugar Então foi você que fez então esse chupão Eu não, eu não Quem ia fazer chupão em mim? Eu não faço essas coisas E quem ia fazer chupão em mim? Eu acho horrível isso E quem ia fazer chupão em mim? Só pode ter sido você então Você deve tá bêbado aí Que não tá lembrando das coisas Bêbado? Com quem que você foi no banheiro aquela hora? Com as meninas Tá, e as meninas fez isso aí? Não, amor, ninguém fez aquilo em mim Ou eu castigo foi você e você não deve tá lembrando Você bateu, Larissa Para, pelo amor de Deus, que desculpa farrapada, mãe Eu não tô dando desculpa Você não acredita em mim? Desculpa farrapada Você não acredita em mim? Isso aí não tem como acreditar Ai, Kaique, tá bom Tá bom Preta pra dormir que você ganha mais Preta pra dormir? Eu quero saber o que que é, mãe Só tá com o crédito que começou aqui Deixa eu ver Amor, me rende, pelo amor de Deus Deixa eu ver, eu tô falando sério É mentira, você vai ficar falando pra ver Eu vou tomar meu banho Deixa eu ver, Larissa Amor, não tem nada pra ver aqui Deixa eu ver Mano, se tá roxo, tá... Ah, Larissa, tô de brincadeira, mano Por que que tá roxo assim? É sério Ai, mas sai Por que que tá roxo? Por que que tá roxo assim, Larissa? Eu vou lá saber Você que faz as coisas e vem me perguntar pra mim Esses riscos aqui? Daqui é a linha? Tá, e aqui? Eu postei Aqui eu bati Bateu, Larissa? Sei lá, amor Eu não tô vendo Não sei o que que é aqui Aqui tá manhado e aqui tá roxo, Marissa O que que você fez no banheiro, mano? Na hora que você foi lá Que eu tava com o Jonathan e o Daniel Só fui no banheiro, só Normal Eu não gosto de ter desconfiança sua, não E o que que foi isso aí? Quem que fez isso aí? Amor, não foi ninguém Você não acredita em mim? Mano, quando nós saímos de casa Eu não tava isso aí Não, você que não viu? Não, não tava E eu não faço isso Que eu acho horrível, certo? Ah Eu não faço, eu acho horrível E você aparecer com isso daí do nada Pra dar de volta da palavra Ai Caique, eu não gosto de desconfiança não Tô falando que foi você que fez Acho que foi você que fez Eu que fiz o caramba Eu sei o que eu faço, Larissa Tô vendo Eu que fiz o caramba Tô vendo? Vai, amor Vai deitar Vai deitar? Me explica isso aí, ó Amor, não é nada Não é nada Não é nada Você não vai me falar o que que foi isso Eu tô falando Você não quer acreditar em mim? Eu tô com sono Eu tô com sono Eu tô com sono Por acaso, mano Ah O que? Tá gaguejando por quê? Tá se confiando? Lógico que tô Aparece aí do nada Sendo que nem foi eu que fiz Como você sabe que não foi você que fez? Olha, essa brincadeira tá na casa Se eu tô falando que não fui eu, Larissa Caique, você tá com muito sono Ou você tá louco O que não é possível Louca tá você Louca tá você Não me chama de louca não Não me chama de louca não Tá Louca tá você Não me chama de louca não Louca tá você Amor, vai deitar Vamos dormir sério, vem Vai deitar Que bem, vai lá Vamos dormir enquanto Amor, pelo amor de Deus Faz oito horas da manhã Pelo amor de Deus, irmão Eu que falo pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Faz oito horas da manhã Eu tô falando sério, mano Eu não tô de brincadeira Eu quero dormir Me fala o que que foi isso Então, você vai dormir Me fala o que que foi isso aí Ou eu bati Ou foi você É as únicas opções que tem Mano, eu já não gosto de sair pra balada por causa de bochicho Por causa de Ninguém tá fazendo bochicho, não Ninguém tá fazendo bochicho O que que é isso aí O que que é isso aí O pescoço aí Que eu tô perguntando Já faz mó tempo Você não quer falar a verdade Ah, minha corrente? Ah, só de brincadeira com a minha cara, mano Que corrente? Tá no meu pescoço Que sorrosto aqui, ó Eu não tô vendo, amor Mas foi o que eu te falei Tá vendo? Ou foi você Deixa eu tirar foto Tá vendo? Ah, não quero foto nenhuma, não Deixa eu tirar foto Deixa eu tirar foto Vira Amor, para de graça, amor Vai pra falar o que fazer Vira Amor, sai 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 Fica assim, mano Sai o caramba Oito horas da meia O que que é isso aqui? O que que é isso eu achei? Ah Ah ok, gaguejou muito Ah ok Ah, isso daí foi na hora que eu Ah, eu sei Foi na hora que eu tava dançando Eu tipo, fiz assim sem querer Machucou a correntinha Ah, eu sou burrão de acreditar nessas suas mentiras, mano Você não acredita? E não é mentira Eu nunca minto pra você Sabe muito bem disso Ali, você quer mentir? Você vai mentir pra outra pessoa Que eu não caio nessas suas conversinhas mais não, tá? Eu não caio Tá? Faz favor Eu tô falando a verdade Você não quer acreditar? Eu não posso fazer nada Você não quer acreditar? Eu não posso fazer nada Tá Amor, vamos dormir, sério Vamos dormir Eu não tô assim não Olha a hora que você quer ficar brigando Por causa de pouca coisa Pouca coisa? Pouca coisa? E pra você dizer pouca coisa, Alice? Pra mim? Uma batida Então tá bom, Alice Eu vou aparecer com um chupão aqui E eu quero ver se pra você é pouca coisa Chupão Chupão Eu vou aparecer Eu faço Eu faço e você aparece Pra mim é um chupão Tá? Pra mim é um chupão Tá bom Faz favor, me respeita, amor Tá bom A minha explica eu não sei Não tem maturidade não? Não tem maturidade? Eu sei que não tem De não acreditar nos outros Você não tem Amor, vai procurar o que fazer Vai dormir Vai dormir Ficou com outra pessoa por acaso? Deve ter ficado Deve ter ficado, né, mano? E se eu fiquei? Cariça, mano Deixa eu respirar, mano Você virou o que agora, mano? Você virou o que? Virou o que o que? Você é praticamente casada, mano E fala ainda assim E se eu fiquei? Você fica Amor, você sabe muito bem Que eu não gosto de cobrança Você fica me cobrando, amor Você tá sintotado na minha cara, mano? Eu não tô de brincadeirinha não, mano Não adianta Deixa eu, amor Vamos dormir, sério Vamos dormir Olha isso Meu Deus Eu não tô de brincadeirinha, mano Amor, nem eu Eu quero dormir, sério mesmo Eu vou tomar meu banho e a gente vai dormir De verdade Ai, você fica meio enchendo Essas horas da manhã Eu vou me enchendo, tá? Você não vai falar o que foi isso, né? Eu já falei Eu virei aqui agora pra pagar Eu vou ficar repetindo toda hora O que eu falei já Você não tá entendendo? Você não vai falar isso? Você não vai falar a verdade, né? Eu tô mentindo? Tá bom, Alice Então toma banho E não fala comigo Não fala comigo, certo? Não fala comigo, tá? Faz favor Tá bom? Não fala comigo Dá licença, vai Me dá licença Puxa assim pra você ver Dá licença Rapaz Não quer respeitar os outros, não? É, você aprende a respeitar também Se a gente não fala assim dos outros Não quer respeitar os outros, não? Preste atenção, mãe Tá achando que eu sou otário, rapaz? Dá licença Tá achando que eu sou otário? Parece com uma marca aí, certo? Parece com uma marca Eu tô parecendo solteira? Eu tô parecendo solteira? Eu tô parecendo solteira? Eu tô dando explicação até agora do que foi isso Eu não dei explicação? Você saiu sozinha aquela hora com as meninas, certo? Ficou só eu, Joyce e Daniel E eu quero saber o que aconteceu nesse momento Por que você tá com essa marca aqui, certo? Porque aqui não tem otário, mãe Aqui não tem moleque, Larissa Aqui não tem moleque, mãe Não, aí tem pescoço mesmo Eu não tô de brincadeirinha com você não, mano Certo? Tá vendo criança aqui por acaso? Tá vendo alguma boneca? Algum boneco aqui? Você tá brincando? Preste atenção, vai, mano Tá? Preste atenção Tá? Você não vai falar o que que é, Larissa Tá bom Nunca te desrespeitei dessa forma, tá? Nunca te desrespeitei Isso é... Eu tô desrespeitando? Uma batida é desrespeitar? Uma batida? Pelo amor de Deus Aqui é trouxa pra falar que foi uma batida não E eu acreditar, tá? Você não acredita? Aqui não tem trouxa Você não acredita? Aqui não tem o que? Aqui não tem trouxa Ahhhh Aqui é você, tá? A gente tá querendo mentir pra uma pessoa Que te respeita, mano Certo? Eu não te respeito? Se eu tô perguntando o que que é isso Você tá mentindo pra mim Achando que eu tenho cara de otário, mano Aqui não tem... Caíca, eu não tô mentindo pra você Você não quer acreditar, problema é seu Agora você vai julgar os outros que eu tô mentindo? Você tá certinho, tá? Tô mesmo Tô mesmo Você quer me julgar por quê? Você quer me julgar por quê? Eu também nem vou te falar hoje Só isso que eu vou te falar, tá? Só isso que eu te falo Nem fala comigo, mano Até você me dar explicação do que foi isso aí Tá? Me deixa quieto, certo? Só isso que eu te falo, tá? Eu falei, mano, não me desrespeito Mano, eu já não gosto de ir pra balada polícia Mano Só perreco, mano, só buchicho Eu tô falando sério, mano Não fala comigo, certo? Porque você tá achando que tem otário aqui, tá? Você tá tirando a palavra na minha boca? É isso, eu não tô de brincadeirinha Muito menos eu Eu não tô de brincadeirinha Muito menos eu Certo, vai tomar seu banho, vai, Marcia, ganhar mais Vai tomar seu banho Deixa eu ver o que tem trouxa Desligue essa luz, por favor, aí Oxi! Sei que não levante, não, desligue Então, mano, faz favor, vai tomar seu banho que eu vou desligar, então Pode desligar Vai tomar seu banho? Eu vou desligar essa luz aqui Faz favor É que você me enche, sério Você é muito chato A idade chegando, você fica cada vez mais chato Coitada, eu sou novo, filho Eu não sou você, não, tá? Porque eu quero ficar mentindo aí com os outros Ah, tá, achei que você tava me chamando de velha Porque aí Vou tomar meu banho Fica aí, então Se eu fiquei comigo aí, você também não pode falar nada Vem da luz aí, você não pode falar nada Sério, não pode falar nada Você vai ver o que eu falo principalmente do seu pai, tá? Você idiota Fica se respeitando os outros, rapaz Nunca te desrespeitei assim, não, tá? Nunca te traí, certo? Quem te falou que eu te traí? Então por que você tá falando Se eu fiquei com os outros, não tem problema? Não, eu falei que se eu tivesse ficado Você não poderia falar nada E por que você tá comigo, então? Por que você tá comigo? Porque eu gosto de você Gosta de mim o caralho Gosta? Olha a boca Gosta de mim o caralho Olha a boca Você me respeita Você me respeita Você me respeita Você vai fazer o quê? Sai de perto de mim Você vai fazer o quê? Sai de perto de mim Sai Você me respeita Tchau Ai, ai Agora eu quero te dar a explicação Nossa, você falou que quando eu quisesse te explicar Era pra mim te chamar Não, mas agora eu quero contar Eu quero dormir e depois você explica Eu quero contar Eu não quero saber, mano Sai fora Olha aqui, amor Para que você é infantil Você é muito infantil Infantil? Infantil, parece que eu tô... Trolagem da manhã Bom dia Meu amor Hoje nós faz quatro horas de namoro, amor Então é esse o vídeo, galera Deu ruim aqui Ele ficou muito bravo comigo Mas depois ele... Me desculpa, né, amor? Espero que vocês tenham gostado Vamos bater a meta de 50 mil likes E é isso Até o próximo vídeo Beijão